Uma aula para iniciante, uma dica para iniciante, vamos começar a trabalhar grupos básicos. E nada mais legal do que você começar a dar um brilho nesse grupo básico. Então vamos colocar os bumbos no contra, pensando num compasso 4x4, 4 tempos de semínima. Então serão 4 tempos, só que a gente vai trabalhar a colcheira, então vão ser duas notinhas em cada tempo. O bumbo é o metrônomo. E a colcheira a gente vai fazer no shimbau e vai ficar duas notinhas. Beleza? Já tenta trabalhar também, desde sempre, buscar uma sonoridade diferente no shimbau. Bater com a barriga ou o pescoço da baqueta na borda. E com a ponta da baqueta ou a cabeça em cima. Por mais que você não faça esse up-down tão, essa técnica que chama up-down, tão evidente, mesmo que seja... Tentar buscar o mesmo que seja na intensidade. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e... Beleza? Então vamos lá, vamos começar a colocar os grooves, os bumbos, no e. Vamos começar no segundo tempo. Então, um, e, dois, e... Aí vem o bumbão. Um, e, dois, e... Logo depois da caixa. Então um groove bem simples seria isso aqui. Fechou? Um pouquinho mais rápido. Massa, né? Agora vamos incluir também esse mesmo bumbão no e, só que no tempo três. Então vai ficar... Um, e, dois, e... Três, e... Quatro, e... Beleza? Um pouquinho mais rápido! Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido... Outra coisa maneira que você pode fazer É fazer esses mesmos bumbos Esse mesmo exercício de colocar o bumbum no Edo 2 e no Edo 3 Só que trabalhando em semínima E depois trabalhando em semicolcheia Semínima a gente vai fazer Uma notinha a cada tempo O bumbum é o mesmo A caixa e o bumbum é o mesmo Em semicolcheia a gente vai baixar um pouco a velocidade Para a gente poder fazer as quatro notinhas aqui E a gente faz o mesmo padrão aqui de bumbum e caixa Fechou? Aí para trabalhar um pouco uma variação Vamos fazer um groove Com todas as notas Em quatro tempos No E Então como é que vai ficar? Por que isso? Para você ter alguns grooves Você pode fazer uma virada E não bater necessariamente na cabeça No um Na cabeça do tempo Não é? Até a próxima É Legenda Adriana Zanotto